Estamos aqui junto com a Codevasf, junto com o Saai, junto com a Secretaria de Meio Ambiente que está fazendo aqui a distribuição de mudas de árvores, o Gaguinho está aqui distribuindo mudas de árvores aqui para a comunidade. São 15 mil espécies de matrinchás e curimbas que estão sendo soltados aqui no Rio São Francisco. Isso é uma etapa do nosso projeto, do nosso turismo de pesca esportiva. Nós criamos no início desse ano o Circuito de Pesca Esportiva dos rios Samburá e o Rio São Francisco e aqui nesse ponto que é o Porto da Mariquita, estamos aqui do lado da comunidade de Lagoa dos Martins, que é do município de Piuí, nesse ponto é o ponto inicial do nosso Circuito de Pesca Esportiva. Ele vai daqui do Porto da Mariquita até o Rio Samburá, a Corredeira do Salto. Então esse projeto é um projeto muito bacana que nós estamos repovoando o rio para daí sim incentivar o turismo da pesca esportiva. E aqui é uma ação responsável do governo federal, que a gente entende que é dinheiro público bem usado, bem aplicado. Porém, ele tem valor. E aí esse valor, aqueles que já nasceram aqui, que veem o rio, que cresceram aqui, quando vê esse rio sem peixe, fala, cara, o que nós estamos fazendo com ele? Aí é o valor que nós estamos trazendo de volta. Hoje está fazendo 10 anos que esse projeto, nós já vêm trazendo junto com a Codevasp, ali enviamos para a soltura no Rio de São Francisco, né? Então hoje veio brindar aí junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, o trabalho que já vinha sendo feito há mais de 10 anos. E agora eu queria passar uma notícia para o pessoal, para o ouvinte aí, de que nós vamos reativar, estamos tentando fazer uma parceria público-privada com a Codevasp e o SAAI, para a gente reativar os tanques que eram reproduzidos esses alevinos aqui em Piuí. Então, ou seja, se o caminhão hoje traz 15 mil alevinos, com esses tanques que nós temos lá já construídos e que numa época passada funcionava, ele produz mais ou menos em torno de 50 a 60 mil alevinos. Então é uma produção muito maior e vai trazer muito mais efeito para o Rio de São Francisco a nível de povoamento de peixe, né? O peixe vem ali em umas caixas adaptadas, próprias para ele, só que eles vieram com a água lá de Três Marias, que não está na mesma temperatura da água que está aqui. E os peixes, se nós pegarmos ele diretamente, soltar ali, ele vai ter um choque térmico, ele vai morrer. Aí a gente perde tanto preço quanto valor. Aí, fez nada. Mas como é que faz para isso não acontecer? Simples, olha só. Nós vamos colocá-los naquela água que lá está no caminhão, nas caixas. Vamos trazê-los aqui. Alguém vai recebê-los lá. Vai colocar o saco sem água ainda dentro da água do rio, para poder dar uma aclimatada. Depois vai deixar a água entrar no rio, entrar aos poucos. Após isso, faz essa soltura. E esse projeto de sempre ter o peixe para colocar, ele é muito bacana, Roseli, porque tem turista de pesca esportiva que eles procuram espécies de peixe que às vezes não tem aqui no rio. E você repovoando o rio, esses turistas virão para cá para fazer essa pesca esportiva. E é aquela pesca do pesque e solte, que não vai atrapalhar o ecossistema, mas que é um turismo que gera recurso para o município. Então, assim, é muito bacana. A gente está fazendo essa etapa. E a próxima etapa agora, nós vamos divulgar e apresentar para todos a nota, o nosso circuito de pesca. A gente esperou repechar o rio, para daí sim a gente divulgar e apresentar o turismo de pesca esportiva, que está dentro do município de Piuí. É uma nova modalidade turística daqui. Tiago, e qual a expectativa do turismo de pesca esportiva que está sendo lançado, então? Nossa expectativa é muito boa, porque o turista está comprando a nossa ideia de que ele hospeda-se em Piuí e aí ele tem aqui de Piuí, ele vai para Canastra, vai para o Lago de Furnas, agora ele tem a opção do turismo de pesca esportiva, conhecer o rio São Francisco. Então, as nossas expectativas são muito boas, são muito bacanas. Nesse sol quente, mas estamos aqui fazendo essa ação de peixamento.